Vindo os escombros onde demônios tentaram levar meus sonhos Troca de tiro e tráfico é o que sempre vai levar meus mangos Moção pra eternidade, outro vou mofar atrás dessas grades por anos Anjos, anjos que me protegem, juro que eu nem sinto os danos Vindo os escombros onde demônios tentaram levar meus sonhos Troca de tiro e tráfico é o que sempre vai levar meus mangos Moção pra eternidade, outro vou mofar atrás dessas grades por anos Anjos, anjos que me protegem, juro que eu nem sinto os danos Negão chego num baile com a mérsia da couve ou da bruxa Minha favorita de time, esse é meu time, Deus é um genealadime Desejo tudo igual time, Columbia, Eric, Felix, posse dos ossos afélicos Roupa de esporte cinético, revelação João Félix, trampo no estúdio igual Alex Deixa ele em Nina a resposta porque ele é rápido e liso igual David Nelly Deus é campeão do Mike, bate igual Mike, aí sou Shaq e Tabinete Não me compre...